Rainha das Rainhas 2017, mais três candidatas foram apresentadas na noite de ontem. A representante do Clube dos Oficiais da Polícia Militar, COPM, é Elane das Chagas Barros, de 23 anos. Natural de Castanhal, ela é estudante de educação física e professora auxiliar de balé, uma paixão desde a infância. Assim que recebeu o convite para participar do concurso, Elane intensificou a rotina de ensaios. Sua coreografia é assinada pela chefe da companhia de dança onde trabalha. A outra candidata é Marina da Glória Maranhão Tomás, de 27 anos, que vai representar o Tênis Clube. É formada em administração e pela primeira vez vai participar de um concurso de beleza. Marina já havia recebido outros dois convites para participar do Rainha das Rainhas, mas só agora conseguiu realizar este sonho. E para surpreender os jurados e o público, ela promete trazer uma fantasia diferente e uma coreografia vibrante. A última candidata da noite a ser apresentada foi Tayane Ucari Miranda Yamada, de 24 anos, que irá representar a Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB. Formada em odontologia, ela nasceu em Santo Isabel do Pará, onde mora com a família. Tayane já participou de outros concursos de beleza e por isso acredita que sua determinação e disciplina, herança da família, serão fundamentais para conquistar o título da mais bela do carnaval paraense. Lembrando a você, o Rainha das Rainhas acontece no dia 17 de fevereiro, no Hangar. O Rainha das Rainhas acontece no dia 17 de fevereiro, no Hangar.